Música Olha, na noite de domingo a equipe do 23º Batalhão acabou apresentando aqui no plantão central da Delegacia Regional de Polícia Civil o policial reformado Cabo Torres, aonde ele teria descumprido uma das medidas protetivas que ele teria para poder ficar distante da sua ex-companheira. Ele alegou que tem mais de 20 anos de relacionamento, tem também filhos, porém ele teria descumprido essa medida judicial e a equipe da Polícia Militar acabou sendo acionada para poder fazer a detenção dele. E a informação que a gente acabou coletando aqui na Delegacia é que essa situação já se repetiu diversas vezes, porém foi resolvido no primeiro instante, só que nessa vez não deu em outra. Ele foi apresentado aqui na Delegacia na cidade de Bacabal e vamos saber o que vai realmente acontecer, se ele vai ser encaminhado para o quartel, devido a essa condição dele ser um policial militar da reserva. O que foi que aconteceu lá, senhor? Poxa, isso é que você tem que me trazer a mim. A gente pode acompanhar aqui o cidadão bastante relutante aqui com a equipe da Polícia Militar, do dia 13º do Parcadão. A gente vai acompanhando aqui, resistindo a pressão aqui. Sente aí, sente aí. Sente aí. Uma bela cara.